Jack Chan. Todo mundo já viu algum filme do Jack Chan? Todo mundo conhece a figuraça? Ó, já deu pra ver, ó, China. O jogo já deixou bem claro. Ó, mas tem uma certa animação até pra uma cutscene de Play 1. Ah, pronto, virou carteira. Ah, esse Jack é um comédia! Que isso? Celular? Será que era um Android? O cara tava segurando na mão ali, ó. Não acredito, todos esses anos os celulares já existiam. Cara, por que que o cara... Por que que o cara esconde o telão dele atrás de um quadro na própria casa? Esse cara é mau, ele tem um telão, velho. Ih, que porra é essa? Esse é um palhaço boxeador? Mano, esse é um palhaço boxeador. Ó, cutscenes iradas. Vamos lá, Jack Chan, pelo beco. Isso, Jack Chan, morre atropelado. Pô, eu gostaria de jogar também, mas tá bom, né? O cara era uma estrela de filme, faz sentido, né? Que eu não posso jogar. Agora eu sei porque a galera achava da hora esse jogo aqui. Era só mais um filme do... do Jack Chan. Tá, é a primeira vez que eu tô tocando nesse jogo desde... Bom, desde 2002 mesmo, que foi quando eu morava em Gramado. E aí eu fui em algum restaurante e... E eu não sei se era filho do dono ou se eles tinham videogame lá, mas alguém me deixou jogar e eu lembro que eu joguei nesse lugar. Obrigado por me ler o que que era, não ia conseguir se não fosse você. Colisões precisas aqui, ó. Dá pra perceber. Pô, eu não lembro do Jack Chan andar por aí espancando uns caras, né, velho? Assim, pelo menos nos filmes eu não lembro dele. Ah, pô, esse cara num beco aqui. Pô, não tem outra alternativa a não ser espancá-lo. Pô, essa porta aqui parece muito que era pra eu entrar nela. Tá aí, mas ia entrar... Ah, legal! Era bolinha. Assim, me avisar que era, não me avisou. Agora eu pensei num ponto. Sou eu que tô batendo nos caras, quem sabe? Não precisa mesmo bater nos caras. É só seguir reto, assim, né? Ignorar totalmente a existência deles. Nossa, eu lembro disso daqui. É doido jogar esse tipo de coisa porque vê umas memórias desbloqueadas, bufônia da infância. Tá, isso daqui tá me tirando que isso daqui não é uma coisa que eu posso me pendurar. Ah, bom. Beleza, então. Porra! Tá porra, Jack Chan! Não quero papo com vocês. Zoeira, porra. Ai, ai, caralho. Vem tu também. Não sei porque tu me parece francesa, então vem aqui que eu vou te socar um croissant na boca. Joe Biden? Alguém mais ouviu isso? O que que tem um caminhão? Por que vocês querem atropelar o Jack Chan, velho? Nossa, eu quando criança eu provavelmente morreria aqui. Mas o tempo passou, né? O tempo passou. Que emoção. Caralho, até suei. Ô, Jack Chan, seu bosta! Parei um segundo pra ligar o ar-condicionado que o Jack Chan não podia meter no pé, não. Vamos, Jack! Por que? Por que tem outro caminhão aqui, hein? Ah, vocês acham que me engana? Ah, não. Vocês me enganaram tão bem que eu estava enganado. Ah, mano, até um pintor está querendo me bater. Que porra é essa, velho? Caralho, eu achava que o Jack Chan era o... Era o herói dos trabalhadores, velho. Nossa, eu posso pintar a cara dele. Tu pinta como eu pinto? Tu pinta como eu pinto? Tu pinta como eu pinto? Beleza, o cara quebrou uma caixa no beco. Não, calma aí. Essa caixa está suspeita. Tá. Eu empurrei a caixa na pare... Tá, eu... Eu consigo empurrar a caixa, mas só consigo empurrar a caixa contra o lugar que ela já está. Então, não entendi muito bem o que que era. Não! Caralho, quanta informação... Diretamente da China que me foi entregue agora, hein? Mas tudo bem, a gente está lutando dentro de uma cozinha que tem um baita de um peixe. Tinha um lamen do lado do peixe. Tem uma porra de uma cara de dragão com dente. Agora, leite? Leite não é muito estereótipo de chinês. Não sei, pelo menos não os que eu dormi. Vamos lá. O cara estava correndo contra a parede. Deixa eu entrar na banheira, mulher. Mulher não. Tentei no masculino e falei, deixa eu entrar na banheira, mulher. Tá com medo? Tá com medo? O que é isso? Pô, nem tirou vida essa porra. Fiz o maior ataque pica e não tirou vida nenhuma. Toma. Toma aqui, 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 ó. Toma. Nossa! O que é isso? Como... O jogo bugou. O que é isso? Ah, eu sabia. Eu sabia que esse caminhão azul... Ah, porra! Ah, é? Então toma. Foi no cara errado. Nossa! Mano, o que que é isso? Porra! Mano! Covardes. Toma! Ai, caralho! Ai! Nossa! Nossa, se fudeu! Deus, estava do meu lado, porra! Foi buga essa porra! Porra, tem mais não! Jack! Agora vocês estão fodidos na minha. Porra! Toma com o escapamento! Ah, tá de braço cruzado? Tá se achando? Tá fodão? Tô mostrando aqui, fodão! LOL! LOL! Otário! Burro! Nossa! Vou... Nossa, calma aí! Vou abaixar as calças, vou soltar um cagão aí! Caralho! Não dá pra errar um golpe nessa porra que os caras te pegam num combo. Que isso? Que porra! Alô! Mas que porra foi essa? Vem mais! Ah, não tem mais não? Pode vir, porra! Eu já tô com sangue nos olhos! Eu sou o Jack Chan! Ai, ai, tentou me atropelar com o carro! Vou atrás de ti a pé, porra! Cadê esse dono dessa Ferrari aí? Cadê, porra? Vem! Ué, ruim, porra! Foda-se, ninja! Foda-se! Vou te mostrar o que eu faço! O que eu... O cu de vocês, porra! Eu devia ter imaginado! Porra, tá todo mundo batalha de cagão nessa porra! Ninguém se acerta! Porra, não tô gostando que foi tu que acertou, porra! Também não foi isso que eu pedi! O tempo que eu levei pra conseguir ficar ali em cima foi irado! Tá porra! Ah, ó a pegadinha! A pegadinha! Toma! Porra, que isso? Os caras já chegam... Quem que vem? Quem que vem? É, o chinês pegou um bastão, porra! Ai, caralho! Ah! O chinês pegou outro bastão! E agora, hein? Ai! Pô, esse bastão não é tão foda! Ah, não, é o boss! O boss é um chefe de cozinha! Ah, só bater no cara! Aqui, ó! Eu tava com medo de ti, sim, em algum momento! Mas não é mais agora! Tô com muito medo agora! Ha, 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 ha! LOL! Vai ser só assim agora! Vai ser só assim, ó! Toma! Descobriu o seu segredo, seu chefe maldito! Ah, é, porra? Então, vem cá! Opa, como é que foi? O cara levantou e me deu um dano? Porra, nem Dark Souls dois tem umas hitbox tão impiedosa! Olha isso, irmão! Não tem problema, não tem problema! Jack Show é foda que ganha mesmo assim! Tomou? Ai! Porra, quebrei o pescoço do cara! Quebrei o pescoço dele! Ai, meu Deus! Ele quebrou o meu! Não, Jack Show só acerta alguma coisa, cara! Jack Show, porra! Yeah! Sua, Jack Show chegando perto pra porra! Cara, Jack Show tava tentando tirar o ar do cara, velho! Que porra é essa? Que isso? Caralho! Eita! Eu sou famoso! Até nesse universo do jogo! O cara falou, esse é o famoso Jack Show? Assim sou eu, porra! Não gostou? Não me achou gato, pessoalmente? Vai um sanduíche? Com quantos dedos? Que tal cinco? Porra, que remete é essa? Flamengo! Isso aí também é parte da dublagem do jogo! Ah, tu achou mesmo! Tu achou mesmo! Porra! Tu achou mesmo que tem... Enganou o Jack... Se fuder, porra! Tô achando que o Jack Show se trata de um noob, caralho! Caralho! Olha o Brutus! Cadê o Popeye, hein? Cadê o Popeye, hein? Vou te mostrar aqui, ó! Chegou o teu Popeye na casa, porra! Assim que eu acertar algum soco! Porra, onde é que eu vim parar, velho? Ai! Ai! Ai, que medo que eu tô de te... Chupa, meu tênis! Meu tênis! Veja bem, aqui, ó! Esse aqui, ó! Chupa aqui, ó! Ah, caralho! O cara não me deixa completar e tá ficando estranho isso daqui entre a gente! Chupa meu tênis! Porra, vocês não me deixam completar... Ah, então vai se fuder! Toma, chupa meu pênis, então, mesmo! Alguém chamou a limpeza? Na dublagem também tem que fazer isso, né? Aqui, 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 ó! Porra! Caralho, tava mandando bem pra porra e o que que houve? Ô, parou! Ah, que porra é essa? Ah, não! Ah, não! Meu maior inimigo, caixas! Tá, essa vez foi easy pra porra! Tu tá de sacanagem máxima! Tu tá de master fucking sacanagem! Porra, que isso, cara? Eu gosto do Jack Shudder, acho que ele era vocalista do Simple Plano. Eu não lembro disso acontecer. Bater... Bater em assalariado, tudo bem. Aí, bater num... Num político... Nada, Jack Shudder segura o soco. Porra, já vai se fuder. Deu, deu, acabou, cara! Sakura, Sakura Nasce conani, cura, kunari moshita Peta, lasca aí, por onde cê passa Tasque, se você tem que dançar Sakura, Sakura Nasce conani, cura, kunari moshita Peta, lasca aí, por onde cê passa Tasque, se você tem que dançar